Vamos cortar as bolas aí pra ver como fica, né? Eu não vou passar aquizinho pra você não ficar morrendo. Lacrar ele. Então, pra soltar a torre do amortecedor aqui, o telescópio do Celta, a gente pode soltar aqui esses parafusos, né? E também vamos soltar aqui os dois parafusos que prendem o amortecedor com a torre aí, né? Aqui, galera, pra soltar, no caso aqui é uma chave 18. A 17 não entrou aqui. Tá encurrando um pouco caldo, né? Pode. Acurrou um pouquinho, mas soltou. Com esse macacão inteiro. Aqui o outro de baixo. Fazendo ainda bem, meu filho, tem a rodinha, né, meu irmão? De dois. Isso. Aqui, mano. Você tem que soltar, né? Então, aqui a gente soltou as duas, duas porcas aqui que segura o amortecedor. Tem que soltar 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 o amortecedor. Então, quando a gente soltar aqui esses parafusos, ele já vai soltar a torre. Soltamos uma porta aí, chave 13. Então, eu vou soltar a outra. Lembrando que você tem que apoiar aqui, ó, o seu baixo, pra ela não cair. Eu estou segurando aqui a torre, né, pra ela soltar, ó. E já puxei ela na mão, certo? Tá bem fácil aí da gente soltar. Então, a primeira torre tá solta. O Johnny está soltando a outra ali, né, Diego? Bem, tá, né, que tá? Tá muito duro. Muito fácil, mano. Aqui, nós estamos colocando aqui os encolhedores de mola. Lembrando que tem que ser um ao oposto do outro. Esse encolhedor de mola, nós fizemos aí no canal. Tem um vídeo aí, eu vou deixar o link na descrição e também nos cards no final do vídeo. Que nós fizemos aqui com barra de rosca, né, uns tubinhos aqui. Tem um vídeo completo aí, caso você se interesse. Aqui, galera, soltou com a pneumática, soltou bem fácil. A pneumática, ela tem uma vantagem que aqui no sextavado, ela dá uns trancos, assim. Então, eu segurei aqui na haste, deu pra ver que nem rodou praticamente, ele soltou. Vamos tirar aqui também o coxim, né? O coxim tá bom aqui, o coxim do Johnny Spertson, né? Tirar aqui o pônei também. Então, aqui, galera, ó, tem o fraco e aqui a borracha da mola, né? Certo, galera? Então, vamos tirar aqui a mola e vamos ver aí até onde o Johnny Spertson quer cortar. Se ele quer cortar na metade ou quer cortar uns dois elas? Confiar um ano e meio. Não, eu quero um ano e meio. Retiramos aí a mola. Vamos ver se o batente aqui tem alguma coisa. Pelo jeito, o batente dele já não presta mais. Então, vamos comprar um batente. Hoje? Agora. Será, velho? Eu quero ter que ir de novo. O amortecedor dele também, ele falou que tá bom. Mas é baratinho, né? Mas não tá muito bom, não. O amortecedor dele tá ruim, tá vendo? Tá ruim, tá ruim, já? Pra você saber se ele tá bom ou se ele tá ruim, é o seguinte. Quando você baixa aqui, ele tem que subir sozinho. Tem que ter pressão. Tem que ter pressão. No caso aqui, ele não tem. Então, ele tá estragado. A base da mesa tá reta. O esquadro aqui, chegando no ponto mais alto aqui, ó. Ela no esquadro, ela tá dando 30 centímetros, praticamente. Tem um degrauzinho aqui de uns 2 ou 3 milímetros. Tanto nessa mola, quanto nessa outra aqui, ó. Aqui dá pra gente ver que o esquadro tá mais ou menos no meio. Aqui deu um elo, que seria aqui. Se a gente fosse cortar aqui um elo. E nós vamos cortar aqui, porque vai dar um elo e meio. É uma volta, mais meia aqui. Certo? Então a gente vai cortar aqui. Vai cortar um elo e meio. Então aqui, galera, ó. Só marcar aqui, ó. Tá retinho. Só pra os livros aí, ó. Vou deixar o Jones cortar aí, que ele tem que participar aí do vídeo e fazer o carro dele. Na verdade, galera, eu quero corrigir aqui, ó. Porque o esquadro, ele tem aproximadamente 31 centímetros. Tá vendo, Steve? Por quê? Porque aqui, ó, ele passa um pouquinho. Além desse que passou, ele passa mais um pouquinho da mola original. Então ele dá, tipo, 31 centímetros. No caso aqui, ficou certinho se a gente medir, ó. Por quê? Porque aqui ele tá dando 24. Tá dando aqui, ó, 24 centímetros. Não sei se dá pra ver direitinho. 24, certo? Só que com mais 7, vai dar os 31 que a gente contou. Certo? Então a mola tá ficando aqui com 24 centímetros. Só que com mais 7, vai dar os 32 centímetros. Tem o molejo normal aqui da amortecedora. Então, ficou top. Vamos fazer o mesmo processo pra outra. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, galera, pra montar é bem fácil. É só a gente subir aqui a torre, né? Colocar os dois parafusos aqui em cima. Agora eu vou rospear aqui, ó. Não, tá parculado. Aqui, galera, é bom deixar meio solto mesmo, pra você ter um molejo ali e encaixar o amortecedor aqui embaixo. Então, já apertamos aqui em cima também. Vamos já só colocar a roda no lugar e ver a altura. Ficou bom, Pepe? Ficou bom, agora já era. Agora é só filmar ele, deixar com macraio todos os dias, pai. Aí já era. É isso aí, galera. Não deu pra filmar aqui, o Pepe cortou um pouquinho só da traseira, ficou alta ainda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí